Moris, o condição deficiente é a decisão que se ama ida. Mas se ama ida, não é? Mas se ama o mundo, não é? Mas que condição deficiente, se ama os moris, e a sociedade não é? Também, no domingo, foi na lais, deficiente matam na rua, mas não é o feto, hoje, se ama o domingo, o consciência rássica, o decimo sacramento cabem, e a forma a família do futuro. Seremonia matrimonio, abacazal na rua, e halau, e a igreja balide, loronghito, fulangzul, eutinang, presidimisa matrimonio, baseira mag. Padre Angelo Salsinha. E humilha padre Angelo deham, moris, nebe, maromag, araikona, vai, e a mundo, lá precisa, hariba, condição físico, hane, sang, matang, ain, tilung, ka, condição, saida de, vai, be, oinça, visão, numh, Esaun Fier, e a maromag. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL